A Prefeitura da Serra está procurando renegociar as dívidas das pessoas e o secretário vai me dizer aqui se das empresas também inadimplentes com a municipalidade, o secretário Leonardo Bis de Finanças que vem conversar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, secretário? Boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde aos telespectadores da TV Capixaba. Bom, vocês conseguiram um salto, digamos assim, nos resultados através de renegociação. No passado foram, se não me engano, 1 milhão e 700 mil que vocês arrecadaram em renegociação em cota única. Esse ano foi para 6 milhões. Significa que vocês provavelmente estão adotando a mesma estratégia para essa nova renegociação, né? Nessa renegociação nós adotamos algumas estratégias diferenciadas que foram contato direto com o contribuinte em situação irregular com o município. Nós fizemos ligações telefônicas, nós enviamos cartas, nós fizemos uma divulgação muito mais ampla nesse novo programa. E a gente conseguiu um incremento muito valoroso de 272% em relação ao ano passado. Isso para a gente é um motivo de felicidade, uma vez que os desafios da cidade são crescentes e a gente não pode ampliar a base de tributação. Pelo menos eticamente, moralmente, a sociedade não comporta mais impostos. E a gente tem que ter estratégias criativas para que a gente possa ampliar a nossa base de tributação sem onerar ainda mais o bolso do contribuinte. Eu sei que há uma, se não me engano, até a lei de responsabilidade fiscal, ela não permite que vocês sejam tão flexíveis assim. Mas até onde vai? E que tipo de benefícios vocês oferecem para renegociar essas dívidas? Bom, o maior benefício é o desconto de até 95% em juros e multas, né? A lei de responsabilidade fiscal nos permite essa isenção, essa diminuição significativa. Mas, de fato, a administração pública fica engessada. Um outro grande incentivo é o parcelamento. Nós temos até 60 meses para os inadimplentes poderem quitar as suas dívidas e terem suas certidões para ter uma vida mais tranquila. Qual o tamanho da inadimplência no município, hein? Ah, chega a 135 milhões no total na nossa dívida ativa, aquilo que está inscrito no cadastro de dívida ativa. Eu citei aqui um exemplo de quanto foi negociado, mas é para pagamento em cota única. Vocês arrecadaram 6 milhões, não dá nem 10% do que tem para arrecadar, então, né? É, nós temos uma dificuldade muito grande, assim como outros municípios, para que a gente atinja essa dívida ativa. No próximo ano, a gente está com algumas propostas inovadoras, como distribuição de brindes para usar de implentes. Isso em prefeituras como Osasco, Campo Grande, no Mato Grosso. Já adotaram essa estratégia e tem funcionado muito bem. A gente aqui tende a adotar algumas estratégias dessa natureza para que a gente possa atingir o contribuinte e ter uma base, uma ampliação da nossa arrecadação. Aliás, essa parece ser uma moda que está chegando para ficar, você premiar aquele contribuinte que paga em dia. Inclusive, na iniciativa privada, há uma proposta aí, há uma, se não me engano, até uma lei, uma regra nova no sentido de que o há de implente passe a figurar numa lista do bom pagador, né? Na verdade, no Brasil, historicamente, a gente tem punido o mau pagador, mas a gente não tem trago benefícios para o bom pagador. As câmaras de dirigentes lojistas, principalmente no final do ano, elas criam uma série de benefícios para o consumidor que está com o nome no SPC, ele limpar o nome. Enfim, tem uma série de estratégias. Agora tem o cadastro dos bons pagadores para dar uns descontos maiores. Eu acho que a municipalidade e a administração pública, ela tem que adotar essas ferramentas do mundo privado e aplicar também no mundo público. Por que não? O que dá certo, a gente tem que copiar. Eu acho que não é vergonha nenhuma. E tem amparo legal para isso? Temos, temos sim, temos amparo legal para isso. Você dá benefícios, isso tudo é rigorosamente analisado pela procuradoria do município e tem amparo legal, sim. Outras prefeituras Brasil afora já têm adotado algumas estratégias nesse sentido. Bom, a gente sabe que as prefeituras recebem muitos recursos para setores significativos, como educação e saúde, que vêm dos resultados em termos de população, arrecadação e tudo mais, mas vêm do governo federal. No caso dessa arrecadação de recursos próprios, IPTU, acho que TBI também está incluído aí, ISS, ela tem uma destinação pré-determinada ou ela vem para a prefeitura aplicar como recurso próprio mesmo? Ela entra no caixa único da prefeitura, mas constitucionalmente nós temos que aplicar 25% de tudo que a gente arrecada em educação e 15% em saúde. Então, apesar de entrar no caixa único, a gente tem necessariamente que 25% desse recurso e de todos os demais recursos arrecadados pelo município serem aplicados em educação e 15% em saúde. Então, os benefícios para a sociedade, eles são visíveis. Quer dizer, é possível fazer as obras e até pagar as continhas lá do prefeito, da prefeitura, né, da serra, com esses recursos, né. Vocês têm uma projeção de aumento da arrecadação via negociação, comparando com 6 milhões arrecadados em cota única da vez passada? Bom, a gente já apurou esse resultado, né, de 272% em relação ao ano passado. Em relação ao ano passado. Para a próxima. Pois é, esse é um programa com data de validade prevista para o dia 15 de dezembro. Então, os contribuintes que têm algum débito com a prefeitura, a gente orienta que procurem o mais rápido possível, porque dia 15 de dezembro, impreterivelmente, esse programa especificamente de refinanciamento, ele vai... Onde encontrar? Eles têm que ir até a prefeitura, ir até a Secretaria de Finanças, pode ser pela internet, como é que funciona isso? Para fazer apuração, porque a apuração do débito ele consegue fazer via internet, mas para fazer o parcelamento, para fazer o boleto, gerar o boleto com o desconto, ele precisa ir à prefeitura. Nós temos duas regionais, uma regional fiscal na Serra Sede, que fica na nova sede administrativa da prefeitura, e nós temos uma sede avançada no Pro Cidadão, que fica próximo ao terminal de Jacaraípe. Ali é o antigo shopping norte, uma coisa assim, né? Perfeitamente. Ali nós temos uma rede de serviços muito interessantes para o cidadão, dentre elas a regional fiscal, onde nós temos uma equipe orientada para fazer todo o parcelamento, orientada da melhor forma possível o contribuinte. Esses setores fora da sede da prefeitura, isso até que ponto tem facilitado a vida do cidadão lá? Quer dizer, o volume de pessoas que vai até essa... como é casa do cidadão? Casa pró-cidadão. Pró-cidadão. É expressivo mesmo? Nós temos um volume médio diário de 1.200 atendimentos ao todo dentro do pró-cidadão. Lá funciona a CINE, funciona uma série de equipamentos públicos que orientam a carteira de identidade, enfim, uma série de equipamentos, uma série de serviços públicos para o cidadão. O que realmente hoje, o grande diferencial nas prefeituras, na administração pública que a gente visualiza, é de fato serviços via internet e serviços remotos. que no próximo ano a gente está inaugurando uma central telefônica para orientar, para fornecer informações, enfim, dar o melhor rendimento para o contribuinte. Bom, eu falei aqui, essa facilidade de pagar em 60 vezes e também de redução de juros e multas, isso vale para o cidadão e para as empresas também instaladas na série, né? Sim, qualquer inadimplente da prefeitura pode nos procurar até o dia 15 de dezembro e regularize sua situação. É uma oportunidade impressionantemente muito boa para regularizar a situação com o município da Serra. Só para finalizar, deixa o telefone aí para alguém que queira tirar alguma dúvida, ligar para... 3291-2111. Ok. Leonardo, muito obrigado pela presença. Tchau. 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 Tchau.